O amor sem hipocrisia do crente a Deus, Deus deseja o amor incondicional dos seus filhos. Ele quer que o sirvamos sem agenda escondida. Ele abençoar-nos já se o servirmos bem, mas os nossos serviços não devem basear-se apenas em qualquer favor que pretendamos obter. O motivo de serviço dos cristãos deve ser semelhante ao que o profeta Abacuque afirmou na Escritura, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira falhe, e os campos não produzam alimento. Ainda que o rebanho seja cortado do redil, e não haja rebanho nas bancas, ainda que eu me regozijo no Senhor, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os pés de veado, e me fará andar nas minhas altas colinas, Abacuque 3, 17, 19, lição. Os cristãos não são diferentes das outras pessoas, temos a nossa própria experiência passada, doce e azeda. Entretanto, Cristo nos encontrou, nos limpou, e nos salvou. Claro que ainda nos falta uma coisa ou outra. Mas o nosso motivo para servirmos a Deus deve ser incondicional. Algumas circunstâncias podem ter-nos aproximado de Deus, mas essas circunstâncias tornaram-se secundárias. O nosso motivo principal é servir a Deus incondicionalmente. Os cristãos devem servir a Deus quer chova quer brilho. Devemos servir a Deus de forma bela, quer os fatores que nos rodeiam sejam bons ou maus. Os filhos de Deus não podem dar-se ao luxo de ficar obcecados com os seus problemas e permitir que eles marquem o seu relacionamento com Deus. Um filho de Deus deve permanecer comprometido com Deus, quer as suas expectativas sejam satisfeitas ou não. No entanto, o nosso Pai Celestial é sempre capaz e forte para nos atender. Ele vai satisfazer as nossas necessidades e satisfazermos se pudermos provar um humor inabalável e incondicional por ele. Oração, meu Deus, já chega de brincadeiras contigo. Estou determinado a levar a sério a minha relação contigo. Não te servirei apenas pelo que pretendo obter, mas servi-lo-a incondicionalmente. Vou dedicar o meu tempo e energia a cantar belas canções e a rezar sinceramente ao teu santo nome. Eu vou servir-te, partilhar o teu evangelho e apoiar aqueles que o partilham. Permitirei que o vosso Espírito Santo me ensine e me conduza à verdade da Escritura. Mais uma vez, declaro que vendi todo o meu coração por ti, Jesus. A minha lealdade e o meu amor incondicional permanecerão para vós e só para vós. As minhas declarações permanecem válidas hoje, amanhã e para sempre. Pois em nome de Jesus Cristo eu faço as minhas afirmações. Amém.